Muito boa noite, a minha convidada desta noite é cidadã da República Irmã de Moçambique, é Prémio Camões Literatura 2021. A escolha feita pelo júri por unanimidade, a escritora moçambicana, a minha convidada desta noite, foi anunciada no dia 20 de outubro de 2021. Segundo uma nota informativa divulgada pelo Ministério Português da Cultura, o júri decidiu por unanimidade atribuir o prémio à escritora moçambicana, Paulina Xiziane, destacando a sua vasta produção e recepção crítica, bem como o reconhecimento académico e institucional da sua obra. O júri referiu também a importância que dedica nos seus livros aos problemas da mulher moçambicana e africana. O júri sublinhou ainda o seu trabalho recente de aproximação aos jovens, nomeadamente na construção de pontos entre a literatura e outras artes. Paulina Xiziane nasceu em 1955 em Manjacase, província de Gaza, terra de Eduardo Mondelhan, Samara Bachel e também de Gunguiana, fica no sul de Moçambique. Ela cresceu nos subúrguios de Maputo e durante a juventude fez parte da FRELIM, uma frente de libertação nacional que está no poder desde 1975, mas a política não a convenceu, sobretudo no que toca à emancipação da mulher. Ela é a minha convidada desta noite, Paulina Xiziane, Prémio Camões Literatura 2021. Há cerca de 20 anos que não vinha a Angola. Sim. É um prazer ter ela aqui hoje. Muito obrigada. Sei que quando veio a Angola e pela última vez estive em casa de Manuel Rui Monteiro. Manuel Rui, para os amantes da literatura. É o seu melhor amigo em Angola? Eu diria, ele é meu irmão. Eu conheci o Manuel Rui em Portugal, nas lides literárias, e ficamos irmãos. E muitas vezes vim a Angola a seu convite. Lembro-me de ter vindo fazer o lançamento do livro do Manuel Rui. Não me recordo agora o ano, mas foi há bastante tempo. Então, é uma relação muito próxima, muito fraterna. E ainda não o visitei. Ainda não o visitou, Manuel Rui? Ainda não. Ainda não. Não quero vê-lo? Eu quero vê-lo. Todos os dias eu digo, meu Deus, eu tenho que ver o meu irmão. Ele é meu irmão. Foi ele quem me apresentou, Paulina Xiziane, coisa de 20 anos em sua casa. E dizia-lhe na altura que Paulina Xiziane não deve ficar no hotel. Deve ficar em minha casa até terminar esta sua missão à Luanda. E foi assim. E sempre foi assim. Sempre que eu viesse, ficava com ele, com a família, com a esposa. Conheci a filha também. Uma filha que vivia no estrangeiro, que também era artista. Tenho saudades dele. Paulina Xiziane, a primeira mulher a publicar um romance na sua terra natal, Moçambique, em 1990. Não há espaço para a mulher escrever em Moçambique? Sei lá. Mas a história é longa. É muito longa. E é preciso ver que as primeiras mulheres a escreverem em Moçambique eram de raça branca. Lembro-me agora da Glória de Santana, Clotilde Silva, que eram excelentes. Uma era poetisa, a outra era contista. Eram excelentes. Depois delas, aparece a Noemi de Sousa. Depois aparece a Lília Montpellier. Noemi de Sousa é a primeira grande referência no feminino, na escrita, em Moçambique. Exatamente. Então, aparece a Noemi de Sousa, aparece a Lília Montpellier, que são mestiças. Depois aparece a Lília Magaia e eu. Claro que existiram outras que escreviam uma e outra coisa e não continuaram com a carreira. Mas essa estratificação tem a ver com a nossa história. Primeiro, os brancos, os colonos, é que tinham acesso à educação. Com as lutas de libertação, os mestiços começaram a ter um pouco mais de oportunidade. E a intensificação das nossas lutas abriu espaço para que os povos negros tivessem acesso à educação. Então, não é de admirar. Isso tem a ver com o nosso percurso histórico. Mas há 32 anos, quando escreveu Balada de Amor ao Vento, como é que a crítica recebeu? Complicado. Foi muito complicado. Não, não, não. Não foi fácil de forma nenhuma. Algumas pessoas, ditas eruditas, diziam, mas a Paulina escreve, o que é que ela escreve? Devem ser poemas de amor ou então cantigas de embalagem. Romance? De onde copiou? Portanto, alguns círculos diziam isso. Mas, ao mesmo tempo, o meu povo comum, povo iletrado, eu lembro-me de coisas bonitas que aconteceram. Uma vizinha minha veio à minha casa, ofereceu-me um bolo e disse, olha, eu não sei ler nem escrever. Eu só sei dizer que há um livro importante que é a Bíblia. Mas, agora, tu escreveste um livro? Afinal, uma mulher pode escrever um livro para ler da Bíblia? Vi, ouvi na rádio e estou tão feliz por isso vim te oferecer este bolo. Então, por um lado, existia o grupo das pessoas que achavam que entendiam das coisas. E, por outro lado, havia um povo que me dava força, que dizia, bem, nós não sabemos ler, mas gostámos daquilo que fez. Então, eu naveguei sempre entre estes dois mundos. A recepção não foi boa em Moçambique, mas fora das fronteiras do meu país, a recepção foi extraordinária. Isso também me deu força. Paulina Xiziano, vamos deixar um bocadinho à literatura para falarmos de um projeto que fez, no ano passado, com Dionísio Barrul, sobre as mulheres reclusas e também uma reclusa. Ele foi para, digamos, as celas masculinas e Paulina Xiziano foi para as celas no feminino. Por que decidiu, digamos, ir para a cadeia ver o estado social de homens e mulheres reclusas? Não decidi. Eu acho que foi o destino, digamos. Mas queria dizer alguma coisa, as autoridades? Não, eu encontrei na rua o diretor-geral, a quem eu não conhecia. Ele levantou a mão e disse, olá, Paulina, tudo bem? Sabes quem sou? Eu gostaria de conversar contigo qualquer dia. E ofereceu o meu cartão de visitas. Portanto, ele estava de carro, foi no semáforo. Então, eu peguei no cartão, vi e fiquei curiosa. Liguei depois para ele, porque não podíamos falar, ele estava em movimento. E combinamos o encontro e encontramos-nos no gabinete dele. E ele só me disse, oh, Paulina, sabes de uma coisa? Há mulheres reclusas, muitas mulheres reclusas, que ficariam felizes por te ver. E ainda me pergunta, quando é que tu poderás ir visitar essas mulheres? E foi assim, foi uma conversa muito amigável. E lá fui, visitei, e foi um choque para mim descobrir aquele mundo que era para mim desconhecido. Ora, o meu trabalho foi basicamente uma conversa humana, de coração para coração. E eu falava com as mulheres, contava as histórias delas. Mas, no final de tudo, eu aprendi a grande lição, que é esta. Uma mulher presa e um homem preso é diferente, muito diferente. Quando a mulher é presa, a família toda se destrói, toda. Portanto, ela vai para a cadeia, o marido na primeira esquina arranja outra mulher, os filhos ficam dispersos, porque pronto, já não tem a mãe, aquela que ele já amparava. E quando o homem é preso, a família fica cada vez mais consistente. Vivem mal, vivem dificuldades, mas aquela mãe vai fazer de tudo para manter a família coesa. Vai se virar, como costumamos dizer, e quando o homem sai da prisão, encontra a família. Integra, pobre, embora, mas a família está sempre junta. Isso fez perceber que a base da família, aquela que sustenta a sociedade, é a mulher. Porque o homem, bem, imigra, vai trabalhar fora, tem acidente, não volta mais. O homem vai à guerra e, por qualquer razão, não volta mais. Mas há sempre uma mulher que fica. E essa mulher assegura a continuidade de uma geração e de uma família. Daí que eu voltei a fazer uma reflexão em relação a um provérbio que todos conhecemos, que dizem, educar uma mulher é educar uma nação. Educar um homem é educar um indivíduo. E eu coloco esse ditado, o provérbio, da seguinte forma, a prisão de uma mulher é a prisão de uma nação. E a prisão de um homem é a prisão de um indivíduo. Isto é, conheci mulheres, uma delas com nove filhos. Não sei o que ela fez, porque também não me interessava saber o crime que ela cometeu, mas ela foi condenada, talvez, a uns doze anos. Entrou ela na prisão, o marido, pouco depois, dividiu os filhos pelas diferentes pessoas da família. E hoje o grande dilema da mulher é bastou eu ficar na prisão, porque os meus filhos estão à deriva. E alguns, não sei, não sei do seu paradeiro. Quando eu sair daqui, não encontrarei nem marido, nem os filhos. E na conversa com os homens foi o contrário. Havia um homem com doze filhos. E aquela mulher fazia de tudo, vendia na rua, trabalhava na lavra, e os pequenos excedentes que ela conseguia, mantinha a família, e a família era uma família coisa. Então, foi uma grande escola de vida para mim, porque, de facto, a prisão desta mulher vai condenar à marginalidade nove pessoas, que terão filhos mais tarde, e que, quem sabe, os filhos dos filhos dessa mulher também continuarão a viver na marginalidade, porque lhes faltou a pedra basilar, que é a mãe. Polina Xiziano, por que razão é que se desencantou com a política? Várias coisas. A vida política tem leis e tem regras. E nem sempre a pessoa pode ter a liberdade de dizer o que pensa. E eu sou, assim, um pouco selvagem, um pouco fora da lei, e eu não me sinto bem, a cumprir. É uma anarquista. Não, nem isso. Eu não sou nada. Eu costumo dizer até que, de vez em quando, a minha mente, a minha mente apenas, é uma mente vadia. Eu gosto de tocar naquelas coisas que são proibidas, e provocar uma reflexão sobre o nosso ser, à minha maneira. Agora, a vida política tem que seguir as linhas do chefe, do líder, do... Não. Eu gosto de fazer aquilo que eu penso. É essa força que me move. Polina Xiziano, o que é que mudou na sua vida depois de ganhar o Prémio Camões de Literatura? Muita coisa. No ano passado. Muita coisa. Perdão. Uma das coisas, eu comecei a sentir-me demasiado pequena. Eu comecei a compreender a minha verdadeira fragilidade, e a minha verdadeira posição, o meu verdadeiro espaço na vida. E eu vou explicar porquê. Antes, eu sentia o prazer de sair, ir à rua, e fazer, assim, grandes conversas, conversas muito largas com amigos, em qualquer canto. Mas, de repente, vem o Prémio, que é bom, e o mundo inteiro telefona, convida, fala. Eu sinto que não posso responder a todas as pessoas, não posso viajar para todo o mundo, e nem tenho braços para abraçar todas as pessoas. mas, então... Na primeira declaração, confessou-se confusa com o Prémio, mas depois acabou por sublinhar que era bom para si e também para o povo moçambicano. Exatamente. É bom. Mas tem essas coisas. Eu sinto-me demasiado pequena, porque não tenho capacidade para olhar para todas as pessoas que me solicitam, e nem sempre... Eu acho que terei dificuldade de ter um sorriso para todas as pessoas. Mas sabe que é a primeira escritora de língua portuguesa nascida em África que vence este prémio. Vamos ser claros e pôr os pontos nos diz. A primeira pessoa de raça negra, porque a primeira africana, há africanos de todas as raças, a gente sabe disso. a primeira pessoa de raça negra, a primeira pessoa a banto e ainda por cima mulher. É por isso que para mim este prémio é muito importante para os povos africanos. Eu acho que é um motor que levanta a nossa autoestima, sobretudo das mulheres, e não só mulheres, homens também. Cragirinha, Mia Couto e agora Paulina Xiziano. Sim. Como é que a colocam, digamos, no imaginário e também no universo das letras moçambicanas? Não sei. O que quero que eu responda em relação a isso? Posso é contar a minha história pessoal. Agora, os que imaginam que imaginem têm o seu direito de fazê-lo. Mas quando escreve toca a sociedade persuguesa? toca a sociedade moçambicana? Toca a sociedade angolana? Eu prefiro falar a verdade. Aquilo que eu disse no princípio. Quando eu comecei a escrever, alguns círculos ditos, eruditos, sempre olharam para o meu trabalho como um trabalho menor. Mas o povo sempre me deu força. quando escreveu o Curandeiro e o Novo Testamento? A obra que saiu a primeira edição em 2015. Foi fantástico. Até houve missas contra mim. Houve. Porque diziam, Paulina, foi possuída pelo diabo. Vamos rezar por ela. Porque não pode escrever. Mas por que razão misturou o Curandeiro com o Novo Testamento? Não misturei. Não. Não misturei. É um trabalho que tem como finalidade trazer umas verdades e discuti-las. Quando chega um grupo religioso e diz África das Trevas. Aqui no continente africano reina o diabo. Quando os africanos fazem um culto à sua memória coletiva estão a rezar para o diabo. Ora, se os meus ancestrais são diabos, se o meu continente é negro, isso é o mesmo que dizer tu, Paulina, também és um diabo. O que é que há? Então, eu sempre sublinhei isto. A nova colonização virá em forma de religião. Um desses dias eu decidi procurar saber quem somos nós religiosamente falando. Existem muitos antropólogos e sociólogos e pessoas que se dizem especialistas nessas áreas. Falam de nós, mas alguns deles falam de nós com os olhos do outro. Isto é, as grandes referências nessas áreas são de alguns velhos colonialistas que foram à África, só eles sabem porque lá foram e começam a escrever sobre nós. E não houve nunca um trabalho nosso. Então, eu quis saber como é que a cultura Banto pode interpretar o Novo Testamento. Os maiores guardiões da cultura que eu saiba, mesmo aqui em Angola, acredito que é assim, e em Moçambique são os curandeiros. Fui. Conversei com a Mariana Martins, coloquei a interpretar o Novo Testamento segundo a cultura Banto. E o resultado foi extraordinário. E posso aqui dizer, a primeira conclusão foi que Jesus Cristo está mais próximo da cultura Banto do que da cultura europeia. Isso fez com que todo mundo ficasse furioso. Como é que ela diz uma coisa destas? E, indo mais além, esse cristianismo ou islamismo de que se fala, portanto, vem gente de fora para ensinar o africano a ser cristão, é conversa. O cristianismo tem a sua base no continente africano. Isto é, os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada foram escritos por um moço bonito chamado Moisés inteligente que nasceu no Egito. Foi educado pela filha do faraó como um príncipe e teve a iluminação divina no continente africano. e foi ele que compilou os dez mandamentos que são a base do cristianismo. Portanto, americanos, europeus, não me venham com a história de que a África está nas trevas, porque o colonialismo com que nos colonizam hoje teve origens aqui entre nós. O mesmo em relação ao islamismo que tem o senhor Abraão que saiu da sua terra, foi para o Egito com a mulher Sara que não fazia filhos e recebeu do faraó aquela escrava negra chamada Agar com quem teve o primeiro filho o Ismael que é considerado o pai da nação islâmica. Ora, o cristianismo tem a base aqui. A gênese. O islamismo também tem a gênese. E lá vêm os outros dizer que a África está nas trevas. O que é? E nós aceitamos tranquilamente. Portanto, foi essa viagem que eu fiz que foi muito reveladora e peço perdão para aqueles que estão zangados, mas eu gosto de afirmar que de facto a África é berço da humanidade porque até as grandes religiões começaram entre nós. E a gente sabe, ouvimos histórias de Angola, algumas histórias em Moçambique de indivíduos que vêm em nome dessa iluminação porque vêm ajudar o africano a ficar iluminado, vêm e o que fazem é trazer o novo colonialismo e ainda colocar os povos africanos submissos. É uma crença. Enfim, é um grande debate. Vamos voltar ao assunto. Paulina Xiziana é a nossa convidada desta noite Prémio Camões de Literatura 2021. É um curtíssimo intervalo e já voltamos a falar com esta mulher da terra de Mondilhan, Eusábio, Gunguiana, Craveirinha, Miyakoto, Josina, Samora Machel novamente. É um curtíssimo intervalo. Estou um bocadinho emocionado porque é a primeira vez depois de 20 anos que volta a estar com esta grande figura que eu conheci em casa do poeta Mano Rui. Paulina Xiziana, mais daqui a bocadinho. Prémio Camões de Literatura 2021 é a minha convidada desta noite. Paulina Xiziana nasceu no mesmo local onde nasceram Gunguiana, Eduardo Mondilhan e também Samora Machel. Paulina Xiziana vai falar um bocadinho de política também, mas os escritores não vivem sem a política. Não sei. Eu já expliquei. Eu gosto de estar no meu mundo. Se eu fosse da política não teria escrito Ngoma Eto porque não é politicamente correto provocar uma reflexão à volta dessas coisas bem estabelecidas. Ngoma Eto não teria feito. Não teria feito esse livro. Se eu fosse, não falo apenas da política, portanto, não é, a minha questão não é só a política de um ou de outro. Mesmo as instituições, sejam elas quais forem, eu sou irreverente. a vida política moçambicana? Acompanha? Sim, no jornal só. Apenas. Só vê os jornais. Ah, já, vejo. Quando calha. Eu sou irreverente. Nem religião, nem política, não são instituições onde eu possa me sentir bem. Mas foi educada numa missão católica. Claro que eu fui. E tenho muitas razões para não me sentir bem. Em termos culturais, quando alguém vai à igreja, mal entra, diz, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Nasceu do ventre de uma mulher, mas quando vai para ser santificado, é batizado em nome do pai, e ele, filho, e do Espírito Santo. E a mãe para onde é que fica? Portanto, este processo de logo à nascença, na primeira infância, afastar o filho do seio materno em nome de uma divindade, é algo que eu não, não sei, não me entra. Não sei se me faz entender, ou estou a fazer confusão. O filho para existir nasceu do ventre da mulher. Agora, como é que uma religião vai colocar a progenitora fora do círculo do sagrado? E quando nós vamos à cultura africana, nós encontramos na mulher o sagrado. Nós somos sagradas da nossa cultura, como africanas. Por exemplo, na minha terra, em Moçambique, quando se vai fazer a cerimônia da fertilidade para pedir chuva, é a deusa, porque nós somos sagradas. Agora, eu tenho que deixar a minha cultura que me coloca no lugar da nobreza para aceitar a cultura do outro que me coloca no lugar do pecado? Ei, não sei se faço me entender. Os seus filhos a compreendem? Não. A sociedade não me compreende. Também não quero que ninguém me compreenda. Eu quero simplesmente expressar o meu sentimento e quem quiser ouvir, um dia ouvirá. Mas em sua casa, por exemplo, a sua neta, que já tem 20 anos, tem 22. Como é que recebe esta mensagem? De uma mulher que agora é de nós? Para e reflete. Eu não estou a dizer verdades em nenhum dos meus livros. Os meus livros, até hoje, eu acho que tem uma função única de criar um espaço de reflexão. Isso que eu digo, as pessoas ficam chocadas. Como? Nunca ninguém, quer dizer, nunca ninguém não. A maior parte das pessoas não reflete, quer dizer, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, pronto, já está batizado e é sagrado. Para o filho ser sagrado, é preciso matar a mãe? Que religião é essa? Eu sou assim e às vezes isso me custa alguns sabores porque há pessoas que acham que eu estou a ser atrevida demais, mas é a minha contribuição para que as pessoas despertem e que tentem construir uma religião melhor, mais equilibrada, uma sociedade melhor. na liberdade religiosa em Moçambique que está na Constituição. Eu não quero saber de Constituição. Uma coisa é o que se escreve e outra coisa é o que se vive. E nota bem o mundo da escrita, sobretudo no meu país, só pertence talvez a uns 30% da população. E nós, como africanos, se queremos nos afirmar como alguém, como um povo, nós temos que ser fortes. sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Estamos à deriva porque não temos uma raiz segura. Ou melhor, queremos nos deserrealizar a nós próprios. Isso é um problema. Eu às vezes digo, olha, a África está como está porque navega na incerteza, porque não quer assumir o seu próprio ser. os países asiáticos, como exemplo, mantiveram a sua tradição, mantiveram a sua cultura, evoluíram. A África, que tenta procurar o modelo daquilo que jamais irá ser, está a atrasar cada dia que passa. Isto é um problema sério. Como instituições, falhamos. como seres do mundo global, falhamos. Porque nos falta este alicerce de dizer, eu sou, eu estou. Eu costumo dizer, Deus, é mulher. Esses, como se diz, esses que escreveram a Bíblia, dizem que Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Ora, eu, mulher, sou a imagem de Deus. Portanto, Deus é negra e Deus é mulher. Eu acho que é isso que me dá este atrevimento e esta certeza de ser. e eu digo, se Deus me deu este cabelo e esta pele e esta língua, e estes olhos, quem são os outros para ditarem aquilo que eu devo ser? Então, de vez em quando faço este barulho, mas, gradualmente, as pessoas começam a compreender o meu pensamento. E eu sou o que sou. Não me peçam para ser aquilo que jamais serei. Posso usar cabelo artificial, mas vai cair. Posso desfrizar o cabelo e fazer os penteados que os outros querem. Basta chover ou fazer um pouco de umidade como hoje que vai se desfazer. Porque a minha essência é esta. Eu tenho que me aceitar, tenho que me assumir. Mas também compreendo. Foram cinco séculos quase de colonização em que os outros, um período em que os outros diziam que o negro nada era. E hoje, temos uma independência muito curta. E continuamos a pensar que a palavra do outro é a mais certa. Mas não. Eu digo e afirmo. Eu sou negra. Sou mulher. Sou a imagem de Deus. Esta terra é minha. Os recursos são meus. Quem são vocês para virem ditar-me as normas, chamar-me de diabo apenas para ficar com aquilo que Deus me deu? Paulino Xiziano, vamos agora falar da nossa literatura, da literatura angolana. Conhece profundamente a literatura angolana, tem autores queridos, para além de Manuel Rui, lê Pepe Tela, Luandino, Boa Ventura, Onjaque. Eu até tenho vergonha de falar sobre isso. Por quê? Vergonha por quê? De fato, eu devia estar com os escritores. Mas pronto. A oportunidade para vir a Angola veio com um grupo de jovens, a convite do Yuri da Cunha e com o apoio do Isidro Fortunato. Bom, são meus amigos também. Foram me visitar em Maputo. Vai ao espetáculo do Yuri da Cunha? Eu vim aqui para isso mesmo. Com a transmissão em direto aqui na TV Zim, no próximo domingo. Ok. Então, vim a convite para participar nesse magro evento. E tenho estado a fazer literatura, uma literatura um pouco diferente. Falando de literatura, deixa-me dizer que o livro, no contexto africano, nos nossos países, é elitista. Isto é, só compra o livro quem tem dinheiro, só compra o livro quem sabe ler e domina a língua portuguesa. Às vezes, o livro tem mensagens interessantes que ficam guardadas no livro e ficam naquela tribo, naquele clã, naquele gueto daqueles que sabem ler. Então, um dia decidi escrever um livro que vai ser editado aqui em Angola através do Isidro Fortunato e do seu grupo Ubuntu, que é o Canto dos Escravizados. São mensagens que eu escrevi em forma de poema para serem musicados. E então, pronto, o livro está ali. Encontrei jovens interessantes. Essa é uma história interessante também. Esta é a minha neta de 22 anos. Andou na escola de música durante um tempo e conheceu amigos dela. Num desses dias, os amigos dela vêm com ela. Ficamos a conversar, a dedilhar a guitarra deles. Fiquei a festejar com eles e daí surgiu a vontade de eu trabalhar com eles e produzimos um disco que se chama Cantos de Esperança. É interessante, eu, com 66 anos, no meio daquela criançada, a mais nova tem 22 anos, como disse, o mais velho anda por aí, entre 28 e 29. São miúdos que aprenderam música, que fazem música e fazem coisas maravilhosas. Eu disse, bem, por que não aproveitar esta onda e produzir este trabalho? Produzimos, então, um disco. Portanto, as mensagens que estão no livro passaram para o disco e começaram a ser ouvidas por muito mais pessoas. E trouxe este disco que eu acredito vai ser... Na segunda-feira nós vamos apresentar num programa que está a ser organizado pela Associação Ubuntu, porque é um trabalho interessante e eu fico muito feliz porque faço parte da geração dos mais velhos e trabalho com a geração dos meus netos. Todos eles me chamam da avó, mas é por uma manifestação de carinho. São amigos da minha neta. Então, a neta chama a avó. Estão aí todos, são seis. São todos os meus netos que estamos aqui trabalhando. E pronto, não sei, fez-me uma pergunta. É para não ter sobre os escritores anglais, mas vou-te lhe perguntar quando é que descobriu a literatura anguena. Falei dos livros para falar também dos escritores angolanos. Quando eu tinha a idade destes meninos, talvez para aí 18, 17 anos, eu lia poemas angolanos. António Jacinto, lembro-me dele. Mais tarde, apareceram no mercado livros do Luandino, do Pepetela. Esses li bastante. E pronto, fui lendo os outros, mas as minhas grandes referências literárias foram o Pepetela, o Luandino, e logo de seguida, o Manu Rui. A minha relação com o Jac é também uma relação de mãe e filho. É uma criatura que eu adoro, que não viajo há bastante tempo. Ele também tem estado a viajar pelo mundo. Exatamente. Então, encontramos-nos no mundo também, em Portugal, aqui em Angola, no Brasil. É um miúdo muito talentoso e eu acredito que há mais pessoas a escrever. Tive a ocasião de estar com a Canguimbo, Ananás, em Moçambique, com a Júlia Duarte, que parece que está vivendo em Benguela, que são duas poetisas com quem eu me relaciono perfeitamente bem. Portanto, eu com os angolanos e as angolanas me sinto em casa. É verdade que nos últimos tempos não tenho lido tanto por razões de saúde, porque tenho que começar a poupar a vista um bocadinho. Me fez crescer, sobretudo, as leituras que eu fiz do Pepetela e do Luandino. Paulina X. está com 16 anos de idade, já não vai concluir o curso de linguística que iniciou na Universidade de Eduardo Mondilhano? Pode ser que venha, não sei. A vida é esta incógnita. Mas tem tempo. quem quer, chega. Ou já não precisa do curso de linguística? Não sei. Eu tenho os meus preconceitos em relação a muitas coisas. Eu, se tivesse terminado o curso, havia de ser uma boa moça. Não sei se me faço entender. Havia de me portar bem, de acordo com a escola, para não envergonhar a escola que me formou. Então, eu teria sido formatada pela escola e não teria a liberdade que hoje tenho. Porque eu escrevi sobre variedíssimos temas. Cada livro meu é um novo desafio, é um tema novo, é algo inédito. E eu teria que submeter-me às cátedras dos outros. não sei, eu gosto de ser eu. Assim, pensar aquilo que eu quero e fazer o que eu quero. E é muito gratificante hoje olhar para trás e dizer que, de facto, criei algumas referências para uma reflexão que pode levar a algum lugar. E se eu fizesse parte do Mundo Académia, não teria a mesma oportunidade. Teria que esperar o tempo da reforma para poder trabalhar, porque alguns dos meus temas ferem, ferem não, confrontam, confrontavam ou confrontariam a Academia. Eu sempre disse que não sou romancista. Eu sou contadora de histórias. Sabe por quê? Já dizia o Anhangachite. Já. Romance é coisa que veio do outro. Vem da estética do outro. Não significa que isso é errado. Está certo. Mas é uma boa cantadora de histórias. Romance vem deles. Eu estou a escrever aquilo que me apetece. O papel é meu, a cabeça é minha, o tempo é meu. Escrevo aquilo que eu quero. E foi assim que conseguiu convencer o Júlio do Prêmio Camões. Não sei. Eles sabem os seus porquê. Mas deixa-me falar deste ponto que é importante. Se eu dissesse que sou romancista, aqueles académicos e aqueles que se julgam senhores do saber viriam para colocar a sua autoridade sobre a minha liberdade. Percebeu? E eu não quero isso. Ah não, Paulina, porque a estética na língua portuguesa não é bem bem assim. Ei, quem disse que eu falo português de Portugal? E quem disse que eu tenho que falar português igual ao teu? O islamismo também tem a gênese. E lá vem os outros dizer que a África está nas trevas. O que é? E nós aceitamos o que é? E fala-me só. Foi essa viagem que eu fiz que foi muito reveladora. Eu só escrevo na língua portuguesa, mas a estrutura lógica da frase Eu gosto de afirmar que de fato a África é besta da humanidade porque até as grandes religiões começaram entre nós. A gente sabe ouvimos histórias de algumas histórias em Moçambique de indivíduos que vêm em nome dessa importância iluminação porque vêm ajudar o africano a ficar iluminado. Vêm e o que fazem é trazer um novo colonialismo e ainda colocar os povos africanos submissos. É uma crença. É um grande impacto. Vamos voltar ao assunto. Paulina Shiziana é a nossa convidada desta noite. Prémio Camões de Literatura 2021. Um curtíssimo intervalo e já voltamos a falar com esta mulher da terra de Mondilhane, Eusábio, Munguiana, Craveirinha, Minha Couto, Josina, Samora Machel, novamente. É um curtíssimo intervalo. Sou um bocadinho emocionado porque é a primeira vez depois de 20 anos que volto a estar com esta grande figura que eu conheci em casa do poeta Bonarui. Paulina Shiziana mais daqui um bocadinho. Conheço pessoas e não sabe mais nada porque é americano. I'm British e só sabe o inglês. Só o inglês. E o outro diz eu sou português. Só sabe português. Portanto, a língua para mim é esta chave para a minha penetração no mundo do outro. e nós como africanos temos este riquíssimo património que se chama língua. As nossas línguas e as línguas do outro. E vou fechar a conversa consigo, Paulina Shiziana, falando da mulher. Na número 1, Jornalismo 5, Angola acredita. Direto ao ponto, uma parceria BAE. Confiança no futuro. Uma conversa longa que a gente saiba que o mundo saiba que a grandeza da mulher é enorme. Da mulher africana. Temos grandes figuras da história da África como a Cleópatra que governou o mundo. Era a rainha do Egito. Tivemos a rainha de Sabá, uma africana daqui, desta nossa região. Que até aparece na Bíblia Sagrada. Temos grandes mulheres que no Império de Monomontapa eram generais de exército. Por causa da colonização e por causa da aceitação da cultura e da religião dos outros, as mulheres foram retiradas a grandeza das mulheres. Você esqueceu que a gente aqui para a Vita? não teria escrito um homem aito. Porque não é politicamente correto provocar uma reflexão à volta dessas coisas bem estabelecidas. precisa de conhecer a história do seu feminino não teria feito esse livro. Se eu fosse, não fala apenas da política do seu feminino antes de falar sobre o feminismo. não é só a política de um ou de outro. Portanto, eu não ia falar dos problemas da mulher africana. Sejam elas quais foram. Eu sou irreverente para olharmos para o passado e olharmos para o lugar que a mulher tinha. Quando calha, eu sou irreverente. Nem religião, nem política, não são instituições. para voltar à rua e reivindicar aquilo que deitámos fora. Será que me fez entender? Há aqui um trabalho dos acadêmicos e das acadêmicas da pesquisa histórica para ir buscar a grandeza das mulheres da sua terra. A submissão da mulher veio com a colonização, com o cristianismo e o islamismo. Não é a cultura africana. Paulina Xiziano, na primeira pessoa, aqui na TV Zimbo, quatro meses depois de ganhar o Prémio Camões de Literatura. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Foi a conversa com Paulina Xiziano. Pela primeira vez nos estúdios da TV Zimbo, veio a Luanda para ver Yuri da Cunha ao vivo no próximo domingo com horas de transmissão. Não é politicamente correto provocar uma reflexão à volta dessas coisas bem estabelecidas. Oxalá tenha um nome respondido. Não teria feito esse livro. Se eu fosse, não faz a pena. A política não teria escrito um nome que não é politicamente. foi um nome que não é